Sejam muito bem vindos ao meu apartamento E aí gente, tudo bem? Finalmente tá no ar o tour pelo apartamento Eu enrolei, eu enrolei demais, eu sei Mas finalmente, gente, tá no ar aqui pra vocês E a porta de entrada é essa aqui Que eu já tirei várias fotos, já postei lá no Instagram Já tem muitos spoilers dela Que ela é da cor da minha parede Pelo lado de fora ela é branca E por dentro ela é verde acompanhando a cor da parede Então assim que a gente entra aqui no AP A visão de frente já é a da cozinha Que é onde vocês estão E aqui do lado da porta Que assim que abre, ela bate aqui nessa parede Eu escolhi esse espelho redondo maravilhoso Eu não, tem minha arquitetura Essa Isa maravilhosa A gente colocou esse espelho aqui porque atrás dele, gente Tem o quê? O quadro de luz, tá vendo? Então ele é... Como é que é? Ai, que teto também, gente Como é? Ai, que teto Ai, que burro Dá zero pra ele Ele foi pensado justamente pra esconder esse quadro de luz E que deu um charme maravilhoso aqui, gente Porque de frente a ele eu consigo ver o meu corredor todo decorado Porque você não vai mostrar ainda Fica aí Então nós vamos começar pela cozinha que é americana Você já tem essa visão do balcão Que aqui já tem a visão da sala também E fica esse balcão aqui E eu coloquei essa bandejinha com os copos e coisas assim pra dar referência da cozinha mesmo Também coloquei meu jogo de facas que eu achei tão bonito Ele veio assim E eu achei que combinava deixar aqui no balcão E esse potinho que eu roubei da minha mãe, gente Sim, peguei ideia dela Ela tinha dois Eu falei, ah, vai ficar lindo pra eu colocar doce lá em casa A minha geladeira, que ela é menor que eu Que eu não preciso de nada muito grande Até porque, né, sou só eu aqui nessa casa E aí eu ganhei essas imãs de geladeira com fotos Olha que coisa fofa Eu ganhei de uma marca que me mandou no recebidinho E aí eu fui e colei tudo aqui misturadinho São fotos que estão lá no Instagram Tem momentos aqui na Disney, na Paulista, no Rio de Janeiro Em Nova York, tá bem legal aqui E em cima da geladeira fica essa gradezinha que eu achei super fofa E eu coloquei uma batata doce aqui Gosta de batata doce? Gosta Os armários aqui da cozinha já tinham Não sei se vocês assistiram o vídeo De tour pelo apartamento vazio Também vou deixar algumas cenas passando aí na tela Pra vocês verem Esse apartamento já veio aqui no atelho Planejadinho Veio ele e o balcão E aí as outras coisas foi tudo eu que coloquei, tá? Esse é meu micro-ondas Combinando com a geladeira E o fogão também São todos da mesma marca Que eu achei mais interessante assim O meu fogão, gente, ele é impressionante Porque ele não vem com tampa E eu achei bem legal Porque ele fica um ar de cooktop, sabe? Ele não vem com tampa É um material super bom também E eu quis fogão porque eu queria um forno Pra eu não ter que comprar forninho a parte e tudo mais E aí ele vem com forno pra fazer um bolo Fazer um pão de queijo Uma coisa assim bem gostosa E tem também o sugar E eu quis colocar o sugar Porque a sala é interligada com a cozinha Então vai o cheiro de fritura pra lá E o sugar é importante pra sugar Quando você frita as coisas Cozinha aqui E esse potinho aqui, gente Eu achei super fofo Eu queria muito um desse Pra pendurar meus talheres aqui, ó Tem os meus... Essas coisas assim Eu acho super fofo Super a cara de cozinha mesmo Aí coloquei esse pano de prato Que eu ganhei da minha avó E os temperinhos Que eu adoro temperar a carne Colocar... Deixar a carne bem temperada Aí eu comprei esses temperinhos Que eu mais gosto E deixei nesses potinhos aqui E essas pastilhas também já vieram No apartamento Pra gente ir a colocar até um papel de parede Com uma outra estampa Aqui na cozinha Mas a gente desistiu Porque ficou difícil de colar E esse também é bem lindo, né? Então eu deixei do jeito que tá também Aí aqui em cima, gente Eu deixei essas coisas Que eu comprei numa loja super fofa Almeine E ele é bem decoradinho Então fica lindo aqui em cima Meio que decora também, né? E eu comprei na loja Almeine Acho que eu já falei, né? Já falei Então, gente, essa loja é muito fofa Tem coisas muito fofas E eu comprei esses joguinhos de xícaras também, ó Que é combinandinho Bem legal Pra combinar A gente colocou Esse sortinho Que é um franquizinho Achei incrível Aí eu coloquei aqui Uma florinha de ocelã Que eu adoro colocar No suco Pra fazer chá também Essa flor, gente Eu não sei o que é Mas eu achei linda E decorou Isso aqui também Também antes de colocar na comida Um cheirinho bom Cheirazinha E fica assim, gente Pena que elas morrem muito rápido Fico muito chateada com isso Enfim Essa plantinha que tá aqui no chão, ó Eu tô esperando Pegar um vazinho Que o meu irmão me deu Vou pegar lá na casa dele Eu vou arrumar um cantinho pra ela E esse é o meu potinho de lixo Super fofo, branco Tá vendo? Então aqui nessa porta, gente É a lavanderia Só que temos um problema com essa porta Ela é toda transparente E dá pra eu colocar uma chapa nela Pra ela ficar mais embaçada E tudo mais E não vê-la do outro lado Mas isso eu penso mais pro futuro Porque o ruim disso É que dá pra ver Toda bagunça que tem na lavanderia E sempre tem, né? Uma baguncinha na lavanderia E aí entrando aqui na lavanderia Tem coisa de lavanderia Que não é muito interessante Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Aí aqui tem a minha máquina, né? De lavar roupas É, aqui ficam as vassouras Que caíram aqui pro lado Olha, gente Eu tenho um joguinho De vassoura e rodo Ai, quando a gente se torna dona de casa A gente dá valor até a essas coisas, ó Que bonitinho Adoro Fica aqui, pezinho E esse aqui é o varal de chão Pra lavar roupa E eu coloco lá na sacada Que seca mais rápido E... Deixa ele aqui também Tem essa escadinha Pra faxina e tudo mais E também tem o aspirador de pó E aqui fica o meu cestinho de roupa suja também Que é a única coisa maravilhosa Deste... Desta lavanderia Eu comprei lá na... No Herói Merlin Eu acho ele muito lindo de palha, tá vendo? Aí fica aqui fora mesmo E é isso, gente O geralzão da lavanderia Super bagunçado E chão Tem esse varalzinho também É isso Então voltando aqui na porta de entrada Ainda conversando com a cozinha Ficam esses pratos aqui na parede Que eu acho super lindo Já fiz várias fotinhos também lá no Instagram E eu acho bem legal essa combinação Que a gente fez aqui Eu e a minha arquiteta Ficou bem fofo Conversando com a parede, com a cozinha Até mesmo com a sala E já dá ligação também com a mesa de jantar, né? Que foi uma escolha maravilhosa, gente Eu fiquei apaixonada por essa mesa Quando eu vi A cor dela é muito legal Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo Mas o tampo de vidro é meio rosado assim Aí deixa a mesa, sei lá Conversando com os outros móveis também E as cadeiras eu comprei à parte Eu escolhi numa cor verde escura Porque se vocês olharem o apartamento Ele é todo mais clarinho Então eu quis uma cadeira mais tchan mesmo Pra dar um contraste legal Com o resto dos móveis E isso aqui é combinando com o que tá em cima da geladeira Vocês vão ver também vários detalhes rosê Muito fofinho Isso aqui é meu vício maior, gente Tomem limonada de limonciliano É muito gostoso E virando pra cá Nós temos esse espelho Que é o amor da minha vida Olha só como ele é lindo, gente No projeto do apartamento Vocês vão ver aí Que era pra ele ser um pouquinho menor Mas eu fiquei muito feliz Que ele ficou grandão Eu achei que deu um tchan na sala Ele encheu a sala Achei que ficou maravilhoso Então aqui finalmente começa a sala E aí a sala começa pela minha poltrona Linda, gente Eu acho linda essa poltrona Aí eu deixo aqui essa almofada Deus amor Muito fofinha Fica combinando aqui em cima dela E o tchan master desse apartamento A coisa mais linda e maravilhosa desse apartamento É este letreiro Olha que lindo, gente Foca nele Não é um show de bola? Fala sério Se eu coloco uma música aqui Começa a pular que nem uma louca Que eu tô aqui ligado E achando numa festa E entre a poltrona e o sofá Fica essa bancadinha super fofa Da cor da parede Daqui do apartamento E eu coloco aqui o controle em cima Talvez se estiver tomando alguma coisa Também coloco aqui em cima E deixo essa decoração fofa Pra dar um charme também Então aqui desse outro lado Fica a minha TV E eu escolhi deixar ela na parede Porque as prateleiras aqui da sala Elas foram planejadas E aí elas foram planejadas Pensando em deixar a decoração Deixar super fofo mesmo E gente Surpreendentemente A prateleira é exatamente da cor da mesa Vocês acreditam? Eu achei muito fofo Porque se combina Eu falei muito fofo Ao longo do vídeo Vocês vão ver Porque é tudo muito fofo pra mim E eu deixei essas decorações aqui em cima Dentro desse pote maravilhoso Era pra ter uma planta viva Mas ela morreu Então agora fica sozinho aqui Tem o Cristo Redentor Que eu trouxe do Rio E agora eu quero Todo lugar que eu for Trazer uma lembrancinha Que lembre o lugar Que lembre a viagem E que vá ficar aqui decorando A minha sala É muito fofo Temos mais Este negocinho aqui Que vocês vão ver por toda a casa Tá? Vocês vão ver ao longo de todo esse vídeo aqui Por toda a parte da casa Tem um negócio desse Essa planta eu acho linda Muito fofa E era uma briga pra deixar ela no escritório Ou aqui Porque ela é legal pra colocar bijuteria também Anéis Essas coisas Mas ficou lindo aqui na sala Tem esse passarinho aqui A maioria das coisas Eu não lembro da onde é Mas esse eu lembro Que foi na Tokstok Eu comprei numa promoção E esse que eu comprei na 25 de março Isso aqui é uma cerâmica E na parte de cima Tem bastante coisa É a parte que eu mais amo da sala Eu deixo bastante livros ao longo delas Vocês vão ver A maioria dos livros eu já li Tem muitos que eu ainda não li Mas é bem legal que me lembra Eu olho pra eles e penso Preciso ler esse livro E tem planta Gente, todas quase É, só tem uma planta que é falsa Aqui no apartamento Eu falo pra vocês As outras são todas verdadeiras E eu tô tentando cuidar Pra elas não morrerem Tô dando o meu melhor, viu? Então fica aqui Isso aqui eu comprei na 25 de março Mas ele combina com o resto da decoração da P Muito fofo Essa plaquinha também é linda pra vocês, tá? Isso aqui é um cano E eu achei ele diferentão Assim, falei Poxa, eu quero ter no meu apartamento Então ficou Foi uns 20 reais Tem também esses livros Que eu escolhi os amarelados Pra combinar com ele, né? Ficou bem legal E essa planta que vai crescer E ela vai ficar caidona aqui Eu não vejo a hora Ela tava bem pequenininha, gente Ó, já cresceu tudo isso aqui Linda Esse livro eu ganhei da minha arquiteta E ele combina com a caixinha da planta Muito fofo E aqueles outros livros também Pra completar o resto da prateleira Que fica exatamente em cima do balcão da cozinha Ai, gente, essa luz linda, maravilhosa Era meu sonho de consumo Só que temos um porém com essa luz Era um único ponto de luz lá na entrada da porta E pra conseguir deixar duas aqui A gente caminhou com o trilho Pra ficar estilo É... Pra ficar estilo industrial Mas bem entre aspas mesmo Aí ela fica caminhando ali exposto mesmo Exposta E a lâmpada era pra ficar um pouco mais embaixo Aparecendo bem aqui onde tá a minha mão, ó Era pra ela tá bem aqui Em cima do balcão Só que a linha não foi suficiente Então ela acabou ficando em cima O que não ficou feio, né? Desse outro lado fica uma vista bonita Mas ela ia ficar melhor aqui embaixo Foi o único porém aqui O que me deixou chateada Mas ao mesmo tempo feliz Porque ela é linda demais Então aqui temos o meu sofá master oficial Maravilhoso, lindo, gente Ele não tem o outro braço aqui Não sei se vocês perceberam Quando eu mostrei a mesinha E aí ele tem essa borda infinita E eu coloquei essa mantinha aqui em cima Eu gosto de manter uma manta Porque ele é bem clarinho Então aí se eu sento aqui com a mão de maquiagem Com a mão das coisas Aí me meleca ele, né? Aí deixa a mantinha que eu acho ótimo Pra poupar o sofá, de sujar e tudo mais E essas almofadas foi a Isa que me ajudou a escolher Eu achei a estampa super bacana Porque se vocês perceberem Tem muitas coisas aqui que são bem diferenciadas Assim, com um ar de único Sabe? Nossa, que bacana Nunca vi isso, Esther, na minha vida Sua casa é marcante Tipo uma coisa assim E essa almofadinha de pelo Que era meu sonho ter E aí eu comprei Lá na Leroy Merlin, gente R$70,00 Essa pichuquinha aqui Mas ela é muito linda Aí eu deixei ela aqui Porque ela é menor que as outras Eu gosto de deixar ela meio de cantinho assim Os meus quadros Claro que sim Que tem um quadro de Nova York aqui Que é a cidade da minha vida, gente Meu sonho de lugar Eu amo, amo o Nova York E aí a gente deixa aqui Esse quadro do Coragem pra Tudo Eu amo os quadros deles E tem esse print aqui De uma artista Muito lindo também Eu amo os quadro do Coragem Eu amo os quadro do Coragem Então saindo aqui na sacada Vocês têm essa vista Desses armários Que também já vieram aqui no AP E aqui dentro, gente Tem muita bagunça Sério, eu não vou nem abrir Se vocês vão cair pra trás Ó, tá cheio de caixa Tem bagunça também Do antigo morador aqui E eu coloquei essas decorações Aqui em cima Que ficou linda Eu quero outra planta dessa Pra colocar na minha sala, gente Olha que linda essa Ainda tá viva Aí ela fica aqui Eu coloco a aguinha dela Pra ela sobreviver Coloquei esse quadrinho Que eu ganhei do Coragem pra Tudo O Futuro é brilhante Acho que ficou lindo aqui na varanda Ó, mais um desse aqui E essa sacolinha Que eu ganhei de alguma marca E eu amarrei esse lacinho Ficou bem fofinho aqui Aí eu decidi colocar aqui na sacada Aqueles vidros De braços Mas gente, mas coloquei vidro na sacada Pra poder isolar o barulho Porque é primeiro andar aqui Então acaba aqui As crianças brincando e tudo mais Vem o barulho aqui E também fica muito exposto Aí eu decidi fechar Pra poder ficar mais à vontade Aqui dentro da casa Coloquei a persiana Pra poder isolar ainda mais E aí eu gosto muito Aqui é um ambiente muito gostoso Apesar de que eu nunca fiquei Sentada aqui fora Mas ó Nesse ladinho aqui Tem essas cadeiras Lindas, lindas, lindas Tem o que? Eu vou fazer aqui Quase camisa Pra você deitar Cursar a brisa Me ensinar no WhatsApp Falar no celular Tudo mais E ficar aqui ó Bem good vibes na vida Bem gostosinho E aí eu coloquei Essa decoração aqui na parede E o que eu acho mais lindo Aqui da sacada É esse final aqui De plantas Olha que coisa maravilhosa Gente Esse aqui penduradinho No teto Tem esse aqui Muito lindo Agora a gente vai pra parte do quarto Do escritório E tudo mais Então tem um corredor aqui E gente Olha o que tem mais Aqui nessa parede Tem outros diamantes Rose gold Aqui Coloquei na parede Achei que ficou fofo Preencheu mais A parede do corredor E essa parede Ela é toda Em cimento queimado Eu acho linda Essa parede Todo mundo que visita Que fica apaixonado Por ela Perguntando como faz E tudo mais A cor da tinta E eu não sei A cor da tinta Gente Acho que só tem duas É cimento queimado Mesmo pra parede E ele fica bem lisinho Bem gostoso De passar a mão Nossa É muito gostosa Essa parede E enfim Tem esses três quadros Também do Coragem pra Tudo O Amor é uma Pessoa Jesus Tem esse quadro aqui Lindo de flores E tem esse aqui Que é muito lindo Tem esses três quadros De madeirinha aqui No corredor E essa primeira porta Que a gente vai entrar É o escritório Então aqui nessa segunda porta Que é o escritório Vocês vão ver Logo de cara Um vidro Que pega a parede inteira E eu acho lindo Esse espelho Maravilhoso Ele pega a parede inteira E de frente Já tem a minha mesa De trabalho E ela foi planejadinha Assim A gente fez com marcenaria Material super bom Posso deitar na minha mesa Gente Que ela me aguenta Então aí aqui nessa mesa Tem as minhas coisas de trabalho O notebook Tem a minha plaquinha De 100 mil Do YouTube Que eu quero que chegue De um milhão Que é dourada Porque vários pontos aqui Do escritório É dourado Tem essa bandeja Que eu coloco as coisinhas Quando chego Óculos Tudo mais Sempre aqui pra trabalhar Esse aqui é um calendário Gente Que tá com a data Bem atrasada Mas vamos relevar Tem esse caderno Pra anotações Com a minha caneta De princesa E um joguinho De canetas Fofinhas Esse quadro Eu acho ele super fofo E diferentão E esse aqui é meu abajur Douradinho Também Lindo e maravilhoso Bem atrasada Estão todos os meus produtos De cabelo Gente Aí eu fiz um tour Pra vocês Vou deixar aqui no card Depois que vocês assistirem Todo esse vídeo Vão lá conferir Tá bom Porque eu mostrei pra vocês Como eu organizei Como tá aqui dentro Como eu organizei mesmo Gente Tá bem legal esse vídeo E aí coube todos Os meus produtos Aqui dentro Tá cheio 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 E ele foi pensado Pra ficar os produtos De cabelo mesmo Então aqui em cima Fica isso Aqui nesse chão Temos o que? O meu tapete Que para tudo Aí se você já tá Me julgando Achando que é Verdadeiro Que eu matei Uma vaquinha E peguei a pele dela Gente Se eu tô me engano Tá na sua mente Por quê? Porque ele é falso Gente É sintético E eu só acho linda A estampa Preto e branco Achei que ia dar Um charme Aqui no escritório Por isso a escolha Mas é falso Tá bom? Tem o meu cestinho De lixo ali Que ele é bem Básico, né? E essa minha cadeira Que eu amo É a mesma cadeira Da penteadeira E ela é super confortável Eu amo essa cadeira Aqui do lado Da minha mesa de trabalho Tem a penteadeira E tem tour Aqui no canal Tá? Tudo pela penteadeira atualizada Pra vocês Vou deixar no card Pra vocês verem depois E lá na minha antiga casa Eu deixava essa penteadeira Cheia de coisa Com um monte de cacaré Com um monte de bagunça Não sei se vocês lembram Mas eu recebi tanto comentário Falando Esteta, muito feio A penteadeira tem muita coisa em cima E tudo mais E eu aprendi Gente, peguei o recado E transformei nessa penteadeira Mais clean Mais básica Que realmente ficou mais chiquezinha Ficou mais fofa E essa penteadeira Virar a câmera Ter um cenário bacana Pra filmar Além dela pensar nas coisas que ficam A minha cara Ela também pensou no canal Pensou nas mídias Pensou em vocês E por isso Ficou pronto pro trabalho Também visivelmente legal Pra filmagem E aqui é um cenário Tipo de vitrine mesmo Pra eu gravar vídeo de moda E tudo mais Bem, a gente Isso aqui foi muito baratinho Sério Comprei esses cordões Eu acho que eu gastei Tipo uns 10 reais nele Isso aqui foi Tipo 30 reais A gente serrou E tudo mais E transformou Nessa arara de teto Com trilhos no teto Ó E isso aqui é muito fofinho Que é plantinha de trilhos São plantinhas de verdade também Aqui era pra ter uma bancada Em pé aqui em cima Tipo uma mesinha Eu comprei essa mesinha Só que ela veio com defeito E Enfim Eu ainda não sei O que eu vou fazer com ela Mas aí eu comprei esse imóvel Que ele anda pelo quarto Ele tem Rodinhas embaixo Ficam algumas coisas eletrônicas Secador e tudo mais Aqui dentro Também alguns fios E aqui vai ficar Uns calçados em cima Assim Alguns calçados pontuais Quando eu for filmar E tudo mais Enfim Esse papel de parede lindo Ele é em degradê Tipo numa cor de tijolo E eu acho ele bem legal Acho que ele combinou Com o cinza Tipo cinza de cimento queimado E também o espelho do quarto Eu achei que ficou muito lindo E se vocês forem reparar Aqui no apartamento Não tem nenhuma parede branca Tudo Tudo está pintado Ou está bege Ou está laranja Ou está com papel de parede E aí E aí Então aqui é o primeiro banheiro da casa, que é também um banheiro de visitas E ele eu acabei decorando um pouquinho mais Não tanto, gente, nada aqui, foi super incrível, que nem esse espelho Eu resolvi não mudar porque ia sair um pouco no carro E eu pensei, não, vou deixar a gente imitar pra não ter trabalho também de descolar isso aqui Aí deixei esse espelhinho super pequenininho Mas aí eu gostei porque eu comprei essas coisas aqui, ó, lá na Talkstock Terei uma promoção, um kitzinho super fofo Coloquei umas plantinhas aqui, tudo meio rosinha, ó Que lindo esse sabonete líquido com glitter e tudo mais Toalhinha de rosto, de mão, toalhinha de mão, não é verdade? E isso aqui já é tudo no apartamento, já veio assim esse armário, essa pia E eu coloquei isso aqui com os meus produtos de pele Eu poderia ter colocado no meu banheiro, no banheiro do meu quarto Mas eu optei por colocar aqui porque... Não sei, gente Eu gosto de vir aqui lavar o rosto aqui nesse banheiro e tudo mais E eu quis deixar aqui e coloquei E, enfim, aqui é um sanitário normal, o tapete é meio rosadinho também E nesse banheiro tem chuveiro, né? Caso uma visita venha, né? Quer tomar um banho, toma um banho nesse banheiro aqui Gente, essa última porta aqui, que é no final do corredor, é o meu quarto E também é muito cenário de vídeo Acho que vocês já reconheceram, né? Que tem essas bolsas aqui Fica bem de trás da porta Essas bolinhas de pendurar coisas Pode pendurar casaco, mas quando entra no quarto, deixa aí E aí eu achei essas cores de bolsa que eu tinha aqui em casa Super lindas Super lindas Bem legal e ficou bonito aqui nessa parede E aí aqui o guarda-roupa Que também já veio no apartamento Ele é bem bonito E eu fiquei muito feliz que já veio Porque guarda-roupa mobiliada é muito caro Aqui, essa parede, olha Essa parede é muito, muito, muito fofa Sério Tem esse hello Que eu peguei dois peguinhos aqui E pendurei ele Achei lindo, douradinho Esse criadinho mudo veio lá na minha casa Que era meu, do meu quartinho Eu trouxe ele E ele fica aleatório aqui no quarto Mas ao mesmo tempo não fica aleatório Porque essa planta que eu ganhei da minha mãe Ela é falsa Mas eu achei que ela ficou linda aqui em cima Tipo, deu o verdinho, o branco Ficou bem lindo conversando com as coisas da parede E esses dois quadros Super diferentão, lindo, rosado Eu fiquei encantada Foi uma escolha da Isa Minha arquiteta Ai, gente, ela rasa demais Tudo ficou bem lindo aqui nessa parede Eu amo ela E ela é... A primeira coisa que eu olho quando eu acordo de manhã Porque essa daqui é a minha cama Olha, gente, a minha cama As almofadinhas aqui Combinando com os quadros Enfim Ai, deixa eu falar da minha cabeceira, gente Ela é meio rosê Ela é com tecido de tapeçaria Então ela tem uma textura bem gostosa E eu acho ela muito linda E tem o que, gente? Uma luminária aqui pra leitura Então aqui nessa prateleira Em cima da cama Ficam algumas decorações Tem esse quadrinho super fofo De 2 Coríntios 12,9 Rosinha aqui do lado Tem a lua Que eu ganhei do Jonas Tem essas decoraçõezinhas Que eu comprei Tem uns 5 anos E era lá Do meu primeiro apartamento Que eu morei com o meu irmão Tem esse cacto Mais um cacto pra coleção Ó Eu ganhei da minha câmera girl Que tá filmando aí pra vocês E tem esse Essa polaroid Que eu usei umas 3 vezes E eu ganhei num evento Da Gillette Vênus Há muitos anos atrás também Então aqui em cima da minha cama Ficam as minhas almofadas lindas Que combinam com os meus quadros Com meus frufrus Aqui em cima da prateleira E eu amo a minha cama, gente Sério É muito confortável É o melhor lugar da casa Aqui tá a parte mais feia da casa Que eu não queria mostrar pra vocês, gente Porque eu não pensei nesse banho Na verdade os dois banheiros Eu não pensei muito O outro lá Até deixei mais foco Porque vem visita e tudo mais Mas esse banheiro Tipo, ó Tá Eu não queria mostrar Tá muito feio Mas vou mostrar Rapidinho, tá Bem rápido Não prestem muita atenção Não julguem Não me critiquem Não falem nada Só olhem e Pronto, já viu Aqui A única coisa fofa É esse negócio de pendurar a toalha Que é douradinho De cacto E a única coisa fofa Que tem nesse banheiro Que eu penduro em minhas toalhas E essa escovinha aqui E é isso, gente Ele é bem básico Bem simples Bom, gente Essa é a minha casa Eu fico muito feliz De dividir isso com vocês Porque é aqui que eu vou gerar Todos os conteúdos do canal É aqui que eu vou conviver Junto com vocês Então eu tinha que espor Tinha que mostrar E eu espero que eu tenha inspirado Vocês também com as decorações Que vocês tenham gostado Me conta aqui nos comentários O que você mais gostou do apartamento O que você achou mais diferentão Assim Que eu vou adorar saber E pra quem tem a curiosidade de saber Por que que eu decidi imobiliar Por que que eu tive um arquiteto Pra me ajudar com o projeto Se o apartamento Ele não é comprado Porque eu pretendo morar aqui Por muito, muito tempo Eu não pretendo comprar Um apartamento por agora Só quando eu casar e tudo mais Isso eu posso falar No outro vídeo Os meus planos pro futuro Mas até o momento Eu pretendo ficar Tipo uns 5, 6 anos Nesse apartamento Por isso eu decorei Da melhor forma possível Pra eu me sentir em casa Pra eu me sentir bem E aí ficou exatamente a minha cara A Isa arrasou no projeto Eu sou muito agradecida a ela Vou deixar o arroba aqui Pra vocês irem lá Conhecer mais o trabalho dela Tá bom? E é isso gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado mesmo Avalia no gostei Se inscreve no canal Se você for nova por aqui E me segue lá no Instagram Porque eu tô sempre online por lá E vai rolar muitas fotos Dentro dessa casa maravilhosa Tchau gente, beijão